Por que veio a Água Azul? Eu não tenho por que dar explicações. Como soube que o José Luiz estava aqui? Claro. Imaginei que era esse o motivo da sua visita. É assim. A Angélica foi me ver. Pra que quer falar com ele? E você ainda se atreve a perguntar. Você sabe muito bem. Não, não sei. Eu tenho contas pra acertar com esse desgraçado. Então, o que você pretende? Cobrar todo o mal que ele me fez. Ele não fez nada pra você. Se vem interceder pra salvar a vida dele, poupe suas palavras. Alejandro, por favor. O José Luiz está casado. A Angélica está muito doente. Não é justo. Não fale de justiça. Eu sei o que é justo ou não. Você acha que eu não sei que por trás de tudo isso que esse infeliz fez está você? Isto tudo é um plano de vocês. Calcularam tudo, cada detalhe. A Angélica me disse que você falou que só estamos esperando que ela morra pra ficarmos juntos. De onde você tirou isso? Está muito enganado, Alejandro. Que tipo de mulher você acha que eu sou? A mais baixa. A mais miserável. A pior mulher de todas. Se vendeu pra mim pra que eu pagasse as dívidas da sua família. E agora o José Luiz também fez um grande negócio se casando com a Angélica Arege. Você e o José Luiz são como um câncer que adoece em tudo o que vocês tocam. Envenenaram minha alma. Pisaram na minha dignidade, no meu orgulho. E quer que eu poupe a vida dele? E por que eu faria isso, hein? Porque a mulher dele sabe... Porque a mulher dele... Está morrendo. Eu também estou morrendo por dentro. Graças a você, estou morrendo de raiva. Morrendo de ódio, de dor. E só com a vida, o José Luiz e você vão pagar pelo que fizeram. Mas o José Luiz não fez nada. Chega! Para de mentir! Com quem você acha que está falando? Sou eu, Monserrat. Eu conheço muito bem cada uma das suas mentiras. É melhor você ir embora, porque eu tenho tanta raiva que... Eu poderia acabar perdendo o controle. E matar você também. Se algum dia... Sentiu alguma coisa por mim... Em nome desse sentimento, eu imploro... Ai, meu Deus, eu tenho que ir embora. Já estou... Já estou pronta, Dimitri. Ai, que bom. Ai... Fica calma, minha filha. Não consigo, não consigo, tia. Percebe que a minha mãe está ficando louca. O que acontece com ela? A Graciela está desesperada. Nossa situação é muito difícil. Estamos arruinadas, minha filha. Não, tia. Não sou mais capaz de fazer o que a minha mãe quer. Nem imaginando que o Alejandro aceite ver. Como eu vou me insinuar depois de tudo que aconteceu com a gente? Se ele me rejeitar, isso vai me matar de dor. Bom, não pensa mais nisso, minha filha. Vem. Eu vou tentar convencer a sua mãe a desistir dessa besteira. É melhor subir para descansar. Amanhã, com a cabeça fria, a gente pensa em como evitar que aconteça uma tragédia. Anda, escuta a sua tia. Graciela, abre, por favor. A Monserrat já foi dormir. Espero que ainda não tenha mandado essa mensagem. Estou terminando de escrever. Eu tenho que ser bem convincente para que ele não resista e venha ver a minha filha. Deixa isso, por Deus. A Monserrat tem razão. Não é certo o que você quer. É indecente. Ai, por Deus. Indecente por quê, sua ridícula? Se eles são marido e mulher, me diga. Eu sei, mas mesmo entre marido e mulher tem que haver um mínimo de dignidade. Mas mesmo que você fique escandalizada, os problemas com os homens sempre se resolvem na cama. Você sabe perfeitamente qual a situação entre a Monserrat e o Alejandro. Ah, por favor, isso seria mais um motivo. É a oportunidade perfeita para que ela se reconcilie com o marido. Olha, mesmo supondo que ela consiga isso que você quer, o que vai acontecer depois? Acha que o Alejandro é burro a ponto de não perceber que ela só fez isso com o único intuito de evitar que ele enfrente aquele sujeito? No dia em que me amar, os anjos irão tocar notas nunca, nunca ouvidas. Espera. É poesia. Espera, espera, espera. Josefina, espera. Meu amor, nunca, nunca tinha sentido isso. Eu sinto que... Espera, não, não, não. O que foi? Não, espera. Cadê minha calça? Espera. Aqui, espera um pouquinho. Não, não, isso foi uma péssima ideia. O que foi? Isso foi uma péssima ideia. Dimitro, onde vai? Meu amor, imploro que venha hoje à noite até a minha casa. Tenho uma coisa muito importante para dizer. Uma coisa que precisa saber. Por favor, não falte.